Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e é lamentável o que o ministro Paulo Guedes falou, dizendo que Brasil é um país com 200 milhões de trouxas sendo explorados. Muita gente estava questionando o que ele quis dizer com isso, hein? Isso foi uma afronta a esse cenário político, a esse cenário duvidoso, você vai entender tudo a partir de agora, né? Quais foram as intenções nesse sentido que o ministro Paulo Guedes falou. O ministro questionou ainda, prefere ir para a Venezuela? Está perguntando a você, ou ficar no Brasil? Bem, na manhã de ontem, terça-feira, dia 2 de março, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em participação no podcast, PrimoCast, que o Brasil é um país com 200 milhões de trouxas sendo explorados, ao referir-se ao tamanho do Estado e à desvalorização da classe média. Ele quis falar nesse sentido. O ministro Paulo Guedes defendeu a privatização das estatais e afastou as críticas que vinha recebendo após a intervenção do Planalto da Petrobras, sobre a Petrobras, né? E ele disse o seguinte, abre aspas, o Estado, o empresário, faliu, acabou. O Brasil foi um dos países que mais gastou com a educação, mas a grana não chega. O Estado gasta muito e gasta mal, afirmou o ministro Paulo Guedes. Segundo ele, a principal via para diminuir a máquina pública e aumentar o caixa é a venda das grandes estatais em todo o país. Além disso, o ministro Paulo Guedes defendeu as reformas que após a proposta de emenda constitucional à PEC emergencial, devem ser pautadas no Congresso. Quando perguntado sobre o desafio de pautar essa possível solução no Congresso, o ministro Paulo Guedes explicou que a primeira dificuldade é que tem muita gente pendurada lá. Os lobbies são muito fortes das estatais, são os chamados piratas privados. A medida provisória, editada para a privatização da Eletrobras, recebeu em seis dias 570 emendas apontadas por deputados e senadores que querem alterar o texto do governo, indício de que não será tão simples a desestatização das demais companhias. Ele ainda afirmou que o Brasil segue no caminho certo e que não corre o risco de tomar o rumo de alguns de seus vizinhos sul-americanos. E diz o seguinte, abre aspas, para virar a Argentina, seis meses. Para virar a Venezuela, um ano e meio. Se fizer errado, vai rápido. Agora, quer virar a Alemanha, Estados Unidos, são necessários 10, 15 anos na outra direção. Fecha aspas, falou o ministro Paulo Guedes. E ele continuou, você prefere juros baixos, muito investimento, emprego, renda, bolsa subindo, todo mundo ganhando, estourando champanhe, um país da prosperidade, ou você prefere ir para a Venezuela? Acrescentou em outro momento. Pois é, rapaz. Que coisa, hein? Palavras do ministro Paulo Guedes nesse sentido de que o Brasil é um país com 200 milhões de trouxas sendo explorados. E aí o ministro questionou, você prefere ir para a Venezuela ou continuar no país? Ou continuar no Brasil? Pois é. Isso tudo foi durante a participação do seu podcast, né? Dizendo que o Brasil é um país com 200 milhões de trouxas sendo explorados. E aí ele falou isso ao referir-se ao tamanho do Estado e também à desvalorização da classe média. E aí ele vem defendendo há muito tempo, como todos já sabem, a privatização das estatais. Empresas como Correios e Telégrafos, por exemplo. Qual é a sua opinião? Você concorda com o ministro Paulo Guedes? Ô Alex, e o auxílio emergencial? É isso que a gente pede. E o auxílio emergencial? Pois é, hoje, uma quarta-feira, ontem houve os debates no Senado, hoje haverá votação. Expectativa de que fique, de fato, em quatro parcelas, como o governo vem falando, quatro parcelas de R$ 250,00 e quatro parcelas de R$ 500,00, cota dupla, para as mães, chefes e família. Os beneficiários do Bolsa Família terão também os valores, ou seja, o complemento, a diferença, quem ganha menos de R$ 250,00 terá a diferença que quem faz parte do Bolsa Família. Março, a previsão é começar os pagamentos no dia 18 de março, e aí seria março, abril, maio e junho. Quando for no mês de julho, segundo o presidente Jair Bolsonaro, é aumentar e reforçar, turbinar o novo Bolsa Família, finalmente. Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, muito importante isso, faz isso, dessa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, está vendo aqui o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexilva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram, blogalexilva. A informação aqui é de primeiro e o principal verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.